E aí pessoal, vamos começar um domingão aqui jogando Layers The Fear Onde a gente tem que estar ajudando um pintor que vai voltar na casa dele A terminar uma obra-prima, só que durante essa volta acontecem coisas muito estranhas Então, como eu estou jogando live, tem muita coisa que eu só joguei 10 minutos desse jogo Então, estou começando praticamente agora, tem muita coisa aí, muita misteriosa Em resumo, a gente vai ter que ajudar ele a terminar a obra que não foi terminada Encontrar objetos aí dentro da casa Só que como eu estava falando, durante o jogo acontece coisas muito estranhas Estranhas mesmo, você entra numa porta, sai da outra, tudo muda A coisa é muito louca pessoal, é de arrepiar Então, se você quiser curtir um pouquinho aí Não deixe de colocar seu headset e aumentar bem o volume Para ficar aí ouvindo com bastante clareza tudo que eu vou ouvir O jogo, ele é bem legal Os gráficos são bem bacanas Aqui a gente está na entrada da casa Olha o nível da casa, meu Olha o nível dos quadros, maluco Como ele era um pintor, olha aqui, é uma criança, um bicho pegando a criança Aqui tem outro quadro muito sinistro E vamos para o jogo Isso faz tudo com o mouse Foda essas músicas do caramba Que assustam um pouco Como eu estou fazendo esse live aqui Estou vendo aqui se tem um comentário também paralelo Para Para a galera poder participar também Então, conforme a galera for chegando Quiser deixar os comentários É só enviar os comentários aqui Que eu vou estar respondendo a todos Caraca, vamos ver o que é isso Uma cartinha aqui Vamos ver o que é O cenário é um pouco escuro Para pegar os objetos não tem segredo Você clica com o mouse aí Que é uma coleira de pachorro Pôquer Enfim, tem muita informação Aqui é um churro Banheiro Temos aqui Temos armário Um perfume Não nos interessa Vamos para o jogo Aqui no começo do jogo Pessoal, para você que nunca jogou Você vai pegar bastante coisa Mas o mais importante vai ser uma porta Que vai estar fechada lá embaixo A gente vai ter que pegar um Uma chave Olha só As portas fechando, maluco Rapaz Esse piano aqui Vamos tocar um pouquinho de piano Eita porra Toda noite Eita Tá chaveada aqui Aqui eu vou voltar Tem um escritório aqui Tem uma chave aqui A gente está pegando Olha o nível desse esquadro, maluco Eita Ah, tem caco de vidro no chão Ah, caralho Olha o nível desse esquadro, velho Vou pegar a chave aqui Vou abrir as gavetas Não tem segredo É só puxar com o mouse Os documentos aí Vamos tentar abrir a porta ali agora Caralho, velho Essa musiquinha aí dá medo, velho Não curto não Coração, velho Vai a mil, velho Você não sabe o que vai acontecer Só que eu consigo abrir aqui Não consigo Não é essa a porta A porta lá de baixo Tem uma porta que está fechada Onde fica o quadro Se não me engano É uma porta aqui embaixo É aqui Olha, vai ficar O desenho vai ficar com a chavinha Então pra usar a chave Não tem muito segredo Esse é o quadro Que a gente vai ter que começar A terminar de pintar Segundo a sinopse do jogo Eita Pode ver que é um quadro Não acabado Agora que a treta começa a acontecer Moleque Aqui nesse baú aí Só temos pincéis E a galera que está chegando aí Pessoal Vai deixando os comentários Vai participando Que a gente vai assistindo Essa live Aqui temos outros baús Chegar perto Cervejas, bebidas Bem, a gente abriu o quadro Aqui que agora a treta vai acontecer Olha só Get it right It's time Ué Achei que saia por aqui, maluco Ah, a porta abre pra dentro Né, louco Olha só Rapaz Mudou tudo aqui É Acontece tipo Os negócios Tipo Silent Hill As coisas vão mudando Eita Tá doido, maluco Esses quadros O caralho Susto da porra E agora Só tem livro aqui Só tem livro Acho que vamos Vamos sair Esse que é o Ah, tem um interruptor aqui, maluco Mas não melhorou muito, não Vamos sair Ó, muda tudo Ó, mudou tudo de novo Tá doido, cara Olha galera Que tá chegando aí Que tá assistindo Deixa os comentários, tá Vamos participar Eu vou respondendo a todos Eu tô com os comentários abertos Aqui pra quem quiser mandar seus comentários Eita Escuridão da porra Caralho Tem um cofre aqui Só que não consigo Um baú Já Só que não consigo abrir Aqui vai ter que ser dessas velas É isso aí Eita porra 485 E a senha aqui pra abrir o baú Eita porra do baú Vai ter sumido Não é Ah, agora sim Ficou com a mão aqui Vamos colocar aqui 485 Que apareceu ali no quadro 485 O que tem aqui Ó Uma maneira de noivado Então tá, né Opa O que tem escrito aqui É Passou Closer Olha E fecha Acho que é isso Meu inglês não tá muito bom Ó, mas já mudou as coisas aqui Ó Never forget Se a gente consegue sair aqui De novo Não, aqui já era Fechou Tá vendo Ó Abra 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 umas portas aqui Maluco Muito doida Velho Vou abrir aqui Pra ver o que que tem Cada lugar que você vai É mais sinistro Que o outro Velho Como vocês podem ver O macete aqui É abrindo as portas Temos aqui Temos aqui Uma Uma sala de estar Parece O que que é isso aqui É um globo Um lugarzinho sinistro Velho Aqui não tem nenhuma porta Como Nossa Esse quadro Velho Maluco Ô caralho Nossa Velho Caí aqui Rapaz Fechou o bagulho Eita Porra E agora Escuridão Não consigo nem ver direito Quase aqui Maluco Ah Tem uma luz ali Caralho Velho Eu caí aqui embaixo Não consigo ver nada Aff Dust Mais Olha os papéis Que tem aqui embaixo Pode que Onde que eu acendo a luz Aqui Será Um pouquinho Deixa eu ver Como é que tá o live Aqui Se tem Eu só mando no comentário Por enquanto Nada Então deixa eu ver Então deixa eu ver Uma coisa aqui Ah Temos um interruptor ali Menos mal Ah Tem uma escada Melhorou Eita porra Nossa velho Fechou tudo Nossa Oca porra Eita A escada continua aqui Vocês viram que fecharam Fechou tudo de quadro Aqui cara Olha Virou uma zona Aqui meu Nossa Que bagulho Que bagulho Velho Trouxe o maior assombrado Eu vou sair daqui Viu Essa porra aqui não E agora Tem mais uma escada Dá um Derivate Olha Sei lá Coisa mais doida Velho Mas dá medo né Você sabe o que Você vai encontrar Coisa mais doida Velho Ah abriu aqui Ué Voltei no mesmo lugar Que eu tava Só que sumiu Aquele quadro Doido Que eu caí aqui Que loucura Velho Não tem mais nada Vamos sair Com certeza Deve ter mudado tudo É Que duvidão Mudou tudo Aqui Aqui ó Esse quadro louco Olha Eita porra Filho da puta Eita Então tá né Então Você tem essa porta Vamos por essa porta E agora E agora Opa Olha o ratinho O ratinho Maluco Velho Foi pro fogo Eita Eita E porra Você tá doido Velho Você tá doido Olha o que aconteceu Com o quadro Velho Tá é louco Eita 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 E agora Velho Pra cá não tem nenhuma porta Muda tudo Maluco É ruim Esse susto Que a gente leva A porta abre pra cá Uma outra sala Aqui Ixi Velho A mulher chorando Tão ouvindo Tá é louco Velho Coisa mais estranha Como que vamos Dois caminhos Pra cá Pra ver Passou um depósito Eita Olha ali Que eu fui me meter Velho Não é possível Que eu não tenha Uma luz aqui Pra acender Ah nem você Ixi Que é Me ferrei Agora vou ter que Ressair aqui Maluco Pelo menos parou De chorar Aquela mulher louca Nossa Que isso Cheio de maçã O escuridão Da porra Olha Olha o bagulho Da lareira Que tá voando Tá escuro Velho Não consigo ver Nada Tudo escuro Maluco Daqui a pouco Eu devo um susto E aqui Não tem nada Meu Só vejo Uma santa Só que tem Alguma porta Aqui Ah tem mais uma Engraçado Ah eu cheguei Por aqui Deixa eu ver Se dá pra voltar Ah não dá Deve ter alguma Porta aqui Que eu não tô conseguindo ver Deixa eu ver Se eu consigo Aumentar o brilho Aqui da minha tela Mas não Não vai dar Esse é o ponto negativo Aqui pro jogo Tem algumas cenas Aqui que é muito escuro Velho Não é armário Não é nada Ah tem uma porta Ah tem uma porta Aqui eu acho É tem uma porta Olha Eita melhorou A porta já fechou Também Temos uma cozinha Uma balancinha Sei lá Vai acontecer alguma coisa Aqui Tá muito quieto Tá muito quieto Tem nada que dê pra pegar Eita Eita Ué Ui Tá caindo massa do quadro Velho Nossa E apodreceu Olha É ruim É ruim Nossa Você viu ali Eita porra Ui Meter uma faca Eita Caralho Caramba Olha o que tá acontecendo No quadro Velho Caiu todas as frutas Que estavam pintadas Vai ficar tudo queimado E as frutas caíram E apodreceram tudo Velho Tem nada Tem nada pra pegar aqui Então fechar Eita E agora De escuro Velho Tem uma porta Só que eu não consigo ver Mais Aqui Aqui Será que eu consigo sair E agora Tem que ter alguma coisa Aqui que eu tenho que fazer Não é possível Onde tá esse barulho É só que eu tenho que ter E aí Tchau. Ah, isso que é foda, né, maluco? A gente não consegue sair aqui do lugar agora? Esse barulho, velho, de onde vem? Ah, tá aqui um negócio louco, ó. Ah, era isso que eu tinha que pegar aqui, ó, tá vendo? Ficou aqui do lado, ó. Vamos ver se eu consigo sair aqui agora. Aí, ó, agora abriu a porta até aqui, maluco. Ah, eu caí direto na porta do quadro. Eu vou ter que usar essa porra aqui, hein? Aí, ó. Eita. Coisa mais doida, velho. É bem isso mesmo. Eu usei aqui. Desenho, o que que ele desenhou? Sei lá, parece uns... Uns pássaros, tem um negócio escrito aqui. Deixa pro Dreams. Olha, já mudou tudo aqui. Então, é esse quadro que a gente vai ter que terminar. Então, vamos ter que achar os bagulho aqui. O que que temos aqui no elevador? Vamos entrar essa porra aqui, então. Ah, aí, beleza. Eita, elevadorzinho sinistro. Aff. Viu que passou alguém correndo lá no fundo, parece? É doido. Fala, Jonas. Eu vi agora o seu comentário aqui. Tudo bem, Jonas? Seja bem-vindo. Eu sei que tá deixando o seu comentário. Quem não conhece o canal, inscreva-se. O seu canal novo foi lançado ontem. Estamos jogando aqui Layers of the Fear. Camadas do medo. Eita, deixa eu abrir a porra aqui do elevador. Vamos ver o que que rola aqui, maluco. Altas portas. Fechada. Fechada. Então, só nos resta essa porta do fundo. E quem tiver chegando... Eita, tá fechada também, velho. Será que tem mais porta pra cá? Tem, tem caminho pra cá. Não tem mais porta pra cá. Eita. Ah, tem uma porta aqui, ó. Uta. Ah, hum. Ah, temos uma chave aqui. Ótimo. E aí, Jonas. Você tá curtindo o Layers of the Fear? Como é que chegou aí, cara, no canal? Procurando... Passar o som, velho. Não, aqui não é. Ah, aqui, ó. Aqui usa chazinha. Então, já era. Bom barulho foda, esse barulho de relógio. E aqui? Temos mais uma porta. Eu gosto de abrir porta, velho. Ó, moleque lá. É um cachorro lá, maluco. O cachorro do quadro tá latindo. Eita. Nossa, velho. O quadro queimou o cachorro. Olha. Que merda, meu. O quadro pegou fogo, cara. Gavetas que temos aqui. Só tranqueirada. Roupas. Vamos pra porta. Boa, beleza. Fala, Guilherme Gui. Beleza? Seja bem-vindo. Esse é o Layers of the Fear, Guilherme. É um jogo de terror onde um pintor volta a casa dele. Só que coisas estranhas acontecem. Ele tem que terminar uma obra aqui, um quadro. E tem que ir achando as coisas dentro da casa. Só que, cara, cada porta que eu abro aqui as coisas mudam, né? Parece uma casa amaldiçoada, entendeu? Cadê? Olha. Tem um espelho aqui. O caralho. Eu entrei dentro do espelho, maluco. Olha. Uia. Eu não consigo voltar agora, ó. Queimou tudo lá pra dentro, ó. Olha que estranho, meu. Caracas, minuto. Eu levo cada susto nessa porra aqui. Cuidado de abrir porta. Esse jogo é bom pra jogar de madrugada, né? Ui. O ratinho. O que que temos aqui? Então, esse é um... É... Aproveitando, Guilherme. Esse é um... É o Layer of the Fear. Eu peguei no Steam. Estava em promoção. Acho que 16 reais, 18 reais. Tem umas cartas aqui. Brank Expression. Algumas dicas aí pro quadro. O negócio é abrindo porta e tem que achar as coisas pra terminar aquele quadro lá. Não adianta. Aí o jogo tem que rolar legal. Porque ele não deixa você ficar tão perdido, né? Ó, aqui já fechou a porta. Ó, tá chovendo lá fora. Eita porra, agora pra onde que eu vou? Pra que vai pra cá? Fala aí, Big Bang do Onze. Tô jogando aqui, tô levando cada cagaço, velho. Aí cada vez que eu vou dar um salve acontece um troço aqui no jogo. Então galera, vamos se inscrever aí no canal. Quem não se inscreveu, o canal foi montado ontem. Eu tenho outro canal de reviews e tecnologia chamado Udo Luiz. Então eu fiz esse canal de games só pra separar. Vamos ver se a gente chega no nosso objetivo aí. Ó, tem uma outra sala aqui. Oia! O tipo... Ah, tá aí. Ah, eu voltei naquela sala que tinha aberto o espelho. Que eu tinha passado pelo espelho. É um globinho aqui. Eita! Confesso que começa a ficar com medo, hein? Tem uma porta. O negócio do Lair of the Feet é achar as portas, velho. Ficar perdendo muito tempo. Se a porta não abre... Oh, caralho! O que aconteceu aqui, cara? Eita, porra! Nossa, velho! Que cacete! Pra quem que gosta de coisa de... Olha! Virou uma zona aqui, cara! Hum! Nossa, cara! Caiu tudo! Como eu tava falando... O negócio aqui no... No jogo, cara... Olha! Ó, tem uma chave aqui. Ainda bem que eu achei, hein? Essa chave abre portas. Como eu tava falando... No jogo aqui, o negócio é abrir do porte. Se você não consegue abrir uma porta, tem que voltar pra achar alguma chave. Eita! Deixa eu ver... Pra onde que eu vou agora, maluco? Preciso achar uma porta. O único ponto negativo desse game aqui do Lair of the Fear... Eu achei esse cenário meio escuro. Tinha que ser um pouco mais claro em algum determinado momento. Vou abrir outra porta. E aí? Será que eu vou pra cá? Ou tento ver essa aqui? Ó, abriu essa aqui também, velho. Ah, vamos nessa que eu abri, né? Eita! Parece uma cadeira da morte esse troço aqui, velho. Parece um negócio de... Tortura, velho. Até doido. Sei lá se eu fiz o caminho certo. Vê se não tem nada pra... Pra pegar aqui. Não tem. Pô, nem me fale, Jonas. Vai ver uma cagaça aqui, cara. Agora que eu vi teu comentário aqui do lado. Pronto. Bem, eu vou voltar nessa porra aqui. E quem tiver online e quer deixar os comentários, manda os comentários que a gente vai respondendo, tá, pessoal? Opa, fechou a porta. Espero que eu não tenha usado a chave na porta errada. Aqui tá fechada. Tá fechada. Olha o nível desse esquadro aqui, velho. É doido. Dá-lhe abrir porta. Agora eu vou morrer do coração, cara. Continuar levando susto. E... Caralho. Olha, velho. Onde eu... Onde eu passo vira uma... Sorra. Ainda bem que é só um jogo, né? Ficou escuro. Ah, temos outra porta aqui. Vou jogar de madrugada qualquer hora esse jogo aí. Só pra ver a galera. O que a galera vai falar? Quero ver o pessoal jogar esse jogo aqui uma da manhã. Chovendo ainda. Opa! Eita barulheira. Ixi, velho. Fodeu agora. Tá fechado essa porra. Acho que essa porta aqui não abre. Opa! Caralho, velho. Você abriu sozinho a porta, maluco. Acendeu umas velas aqui pra ver o que que tem. Temos outras velas aqui. Tem nada aqui, velho. Os cacos de vidro no chão. Nossa, velho. O tipo dessa cama, velho. O que temos aqui? O que temos aqui? Deixa eu ver. Sua responsabilidade. O jogo é meio sinistro, cara. Porque tudo que... Ih, velho. Aí fodeu, cara. O que aconteceu? Ficou tudo escuro, velho. O caramba. E agora? Caralho. Que medo, cara. Olha o barulho, velho. Não, agora ficou tudo escuro aqui, meu. Sei lá o que aconteceu aqui, velho. Vou ter que descobrir agora. Como é que eu saio daqui? Será que é um bug do jogo? Não sei lá o que aconteceu aqui, velho. E agora parou os sons. Tô achando que é um bug aqui do game, cara. Não é possível. Eu tinha visto uma vela aqui. Tô achando que... Não, o jogo tá beleza. Não travou, não. Acho que tô gerando muito rápido o meu mouse. Espera aí. Opa! Ah! Caralho, velho. Vou acender essas velas aqui de novo, cara. Casa mal assombrada da porra. Acho que eu consigo sair aqui. Vou sair dessa merda aqui. Nossa, olha. Olha que coisa mais louca. Olha. Nossa, velho. É uma bengala. Então tá, né? Vou tentar sair por essa porta aqui agora, hein? Fechada. Então vamos voltar. Fechada. Será que tem alguma chave que eu não peguei? Aqui eu já vi. É só a bengala do tiozinho. Será que depois daquela escuridão apareceu alguma chave aqui, meu? Só que não, né? Olha aí, pessoal que tá assistindo. Deu algum palpite, hein? Então, cara. Eu tava aqui na... É, eu tenho um pouco de claridade aqui. Então... Ah, tem uma chave aqui. Legal, ó. É isso que eu digo. Se não abrir a porta desse jogo, você vai ter que achar a porrinha da chave. Aí, ó. Estamos com a chave na mão aqui. Vamos abrir a portinha. E ficar bem feliz. Não tem nada. Espero que não caia nada na minha cabeça aqui, né? Beleza, Jonas. Pode chamar de Duda. Fica à vontade. Por isso que o canal é LZK Duda. Pode chamar de Duda. Pra facilitar. Temos umas frutas aqui. Tem um quadro. Eu acho estranho. Esses quadros, cara. Tem alguma coisa a ver com fogo. Porque todos os quadros pegam fogo. De repente, quando você passa ou derrete... Isso não pegou fogo ainda. Nossa, olha o som aqui, velho. Temos uma radiola. Vamos ligar ela aqui pra ver. Ah, tem, ó. Tem um negócio, tem que ligar. Então, vamos mexer nela. Pra ver o que acontece. Olha, rapaz. Eita, porra. Espero que não exploda esse troço aqui, hein. Ah, tem um disco aqui, ó. Bem-porte. Que merda é essa, hein? Nossa, só. Uia, velho. Começou a derreter o bagulho, olha. Nossa, velho. Trouxe mais louco, velho. Sinceramente, não tô curtindo. Olha como é que virou o quarto, meu. Queimou tudo, cara. Não dá pra abrir? Essas vozes aí me assustam. Não curto. É, bem isso aí mesmo, Jonas. Ele é tipo uma casa fantasma. Você entra, você abre uma porta, você sai lá, você sai em outro lugar. É um negócio muito louco. É meio insanidade. Não tem muita opção, eu não sei mexer nesse rádio aqui. Deve ter alguma coisa nele. Eita. É só guardar a roupa aqui. Eita. Ó, mas tá voltando normal. Vai entender essa porra aí, velho. Tá voltando normal agora o bagulho. Ó, voltou tudo normal. Será que eu consigo sair? Fechar essa porta aqui. Ó, consigo sair. Vamos cair fora desse lugar. É aqui por aqui que eu cheguei, né? Aqui tá fechado. Então deve ter alguma outra porta aqui. Ou eu tenho que fazer mais alguma coisa aqui ainda. Espelho. Tem mais nada aqui. Tem uma prótese. Essa prótese é toda fodida. Então se eu não consigo sair daqui, tem mais alguma coisa que eu tenho que fazer. Só preciso saber o quê. Acho que era isso que eu precisava, ó. Ai, ó. Eu precisava pegar esse bagulho do chão, ó. Agora ficou do meu lado direito ali. Acho que com certeza eu vou sair lá pra aquele quadro de novo. Acredito eu. Vamos ver se eu consigo sair aqui agora. É, garota. Olha, ó. Aí abriu a porta aqui direto pro quadro. É esse quadro que eu tenho que terminar de pintar aí, ó. Olha que estranho, velho. É essa obra que eu preciso terminar de pintar. O que que vai aparecer aqui agora, será? Esse bagulho. Parece um passo maior agora. Que troço sinistro, velho. e vamos voltar aqui agora vai dar só abrir outra porta e a outra porta aqui ó e fechado e eu já nem sei para a gente que eu vim outra porra e caralho e não se agora é o que é um é fechado eu acho que é dessa porta que eu vim então vamos para cá eu acabei espirrando né João então mas não foi de propósito não olha o piano não me deixa passar então não é por aqui que eu tenho que vir abre porta fecha a porta Eita peraí aqui também não é do bloqueado e agora nossa cara eu vou ficar louco com esse jogo cara cadê a porta e agora a nossa velho e fala Greg xd beleza seja bem-vindo ao novo canal aqui cara tô jogando um layer of the fear aqui cara levando altos cagaço velho e também olha muda tudo cara eu tô nem entender essa porra aqui que temos aqui não tem nada e oi tá e deixa ligado e a outra E aí a porta estourando não nem sendo que eu tô indo sei que tem que abrir porta e achar o bagulho lá para terminar aquele quadro o uia o resto memory cacos de vidro é sangue é sangue velho olha é vinho a lâmpada sinistra é o caralho e viram ali cara que tinha o caramba velho é um cara ali meu o caracas e agora jogando lá fora e não dá para abrir nada vamos ficar arrastou alguma coisa que vai ser um corpo olha e vir para cá e aí essa porta tem um interruptor aqui o interruptor e a não acendeu e olha velho a casa tá tombando cara se eu botar o red for o red set aí o fone de ouvido você fica louco cara os barulhos e agora a biblioteca olha e o porte é uma outra porta lá com o quadro a nossa velho Então tá né, temos um óculos aqui mas não pega Pra ser mais feio, altos riscos aqui na parede, altas frases, ignorantes, sangue, cai fora daqui, tem uma outra porta que eu não abri, eu acho que é reto isso aqui, tinha, eita Ah, eu vim por essa, então vamos nessa, vamos por aqui, imagina morar numa casinha dessa assim, opa! Então galera, vou ficando nessa live por aqui, vou ficar uma hora de jogo, então logo eu volto com outro jogo online aqui, tá? E esse aqui eu vou continuar jogando de onde eu parei, tá galera? Só quero terminar essa... O negócio tá sinistro aqui velho Olha, eu tô andando em círculo velho Não é possível, vou ter que encher alguma coisa aqui hein Agora que eu percebi que eu tô andando em círculo E não tem como sair daqui hein Que coisa velho! E se eu voltar? Agora eu fiquei curioso meu Opa! Por que eu não consigo? Que jogo maluco velho! Eu quero sair daqui velho! Opa! Até que enfim hein! Que jogo sinistro! Tira umas 10 voltas aqui velho! Eita! Nossa! Eu vou ter aquele elevador velho! Que eu tinha entrado, vamos descer então né! Para funcionar o elevador eu tenho que fechar essa bagaça aqui! E vamos... Será que eu viro para cá? Não! Vermelho não é para cá! É para cá! Ah! Tem que fechar! Ah! Tem que fechar! Chegamos no andar de baixo, olha como é que ficou a casa velho! Abre! Névoa! Alto escape de vidro! Tchau! 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 Ah não, depois eu vou jogar outro joguinho aí De repente até um agarro Só que o agarro eu tinha que instalar o plus Só vou finalizar aqui, já dando uma hora de live Já do Ih, voltei no mesmo lugar Fechado Vou ficar por aqui, pessoal Eu já volto Eu vou só finalizar esse live aqui E vou entrar com o CS aqui pra brincar um pouquinho Já do fechado Deixa eu ver se tem essa porta aqui Vou ter que ir pra essa porta aqui Então vou ficando por aqui, vou salvar Vou voltar pro menu Que eu vou continuar aqui na próxima vez Valeu, pessoal